Você tá na fase do 0x0 no mercado? Aquela fase que você até ganha dinheiro, mas você acaba perdendo a mesma quantidade quando o V sai no final do mês no 0x0. Eu sei que essa fase é muito dolorida, é até frustrante, e no vídeo de hoje eu vou te passar um exercício pra você fazer e você sair dessa fase do 0x0. Então vem comigo nesse vídeo. A minha missão é tornar o Day Trade uma profissão reconhecida. Eu sei que a fase do 0x0 é uma fase dolorida, e a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você já evoluiu. Exatamente, meu caro e minha cara trader. Se você já parou de perder, isso já é uma vitória, isso já é uma evolução. Se você vinha caminhando aí nas fases do trader, se você passou pela fase da queda livre, de perder muito, Se você passou pela fase de estancar as perdas, de conseguir perdendo menos, né, e começar a ganhar um dinheirinho, mas ainda estar perdendo, e agora você se enxerga na fase em que você não ganha, mas você também não perde, parabéns! Reconheça que isso já é uma evolução, você está evoluindo, você está caminhando, e é imprescindível que você reconheça essa evolução. Se parabenize por isso, porque é através desse reconhecimento que você vai recolher forças, energias, se automotivar pra que você continue, pra que você persista, pra que você faça o que é preciso ser feito para dar os próximos passos. Então faça isso nesse momento, reconheça a si mesmo, parabenize a si mesmo pelos passos de evolução que você já deu. Eu parabenizo você! E agora sim, uma vez que você reconheceu a sua evolução, agora você está pronto pra ir pro próximo passo, pro exercício que eu vou te passar agora pra você sair da fase do zero a zero. E esse é o exercício que você irá fazer, identificar aonde está o problema. Se você está na fase do zero a zero e não está conseguindo evoluir pra fase das migalhas, opa, alguma coisa tem. Então o primeiro aspecto deste exercício que você vai avaliar é Estou aceitando os stops? Estou respeitando os meus stops? Essa é a primeira pergunta a se fazer. Se você não está respeitando os stops, está aí o problema. Está aí o problema e está aí o que precisa realmente ser mudado pra que você evolua pra fase das migalhas e depois pra fase do pagando as contas e assim por diante. Então o primeiro aspecto é ser identificado. Estou realmente aceitando os stops? Os stops controlados? Os stops do plano? Se você responder aqui, sim Luana, estou realmente aceitando os stops. O próximo passo é você analisar as suas entradas nas operações. Eu realmente estou entrando nas operações no momento certo? Como está a minha assertividade? Talvez esteja aí o problema. Estou entrando antecipado, Luana, e por isso eu acabo tomando vários stops. Eu respeito o stop, mas a minha assertividade está baixa. E está baixa por quê? Porque eu estou entrando antes na operação por ansiedade ou então pelo medo de ficar de fora da operação. Então, opa, se o problema está nas entradas que não estão boas, na sua assertividade que está baixa, esse é o aspecto que você vai trabalhar e aí tem vários vídeos no canal aqui te ajudando nisso pra que você melhore essa assertividade, melhore essa entrada das operações e aí consiga evoluir, sair da fase do zero a zero. E se você identificar aqui, Luana, as entradas estão boas, elas estão corretas. Estou aceitando os stops, né? Lembra? Esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, as entradas estão boas, a minha assertividade está boa. Aí vem o terceiro aspecto que você precisa avaliar. Qual é esse aspecto? Hum, a sua relação risco-retorno. Será que você não está sendo mão de alface? Você aceita o stop, mas quando você ganha é pequenininho? Você acaba saindo antes da operação por ansiedade? Por medo do mercado voltar e você ser estopado? Será? Analise como está a sua postura quando você entra na operação. Será que você realmente permanece na operação até alguém, até o objetivo final? Ou você está saindo antes, de forma antecipada? Como está a sua relação risco-retorno? Relação risco-retorno, quanto você ganha quando você ganha, comparado a quanto você perde quando você perde? Talvez esteja aí. Esse é o terceiro aspecto para avaliar e para ser modificado para que você consiga sair da fase do zero a zero e comece realmente a ganhar dinheiro. E agora eu quero saber, se você está na fase do zero a zero, deixa aqui nos comentários. Desses três aspectos, aonde você acha que está o problema? É na aceitação do stop? É nas entradas que estão erradas, antecipadas? Ou é, então, nesse gerenciamento da operação depois que você está dentro? Ou seja, uma mão de alface. E sabe o que vai te ajudar muito? A você conseguir realmente identificar qual desses três aspectos está impedindo você de passar para a próxima fase? O seu diário de trade, a sua planilha de operações. O quê? Você não tem um? Você não tem um diário de trade, uma planilha de operações? Então, como é que você quer saber onde você precisa melhorar? Como é que você vai realmente identificar aquilo que precisa ser mudado? É através do diário, através da planilha de trade que você consegue realmente identificar essas informações. Então, se você ainda não tem essa ferramenta, você não usa essa ferramenta diariamente, é para ontem que você precisa começar a usar. É para ontem que você precisa planilhar as suas informações, para que você consiga identificar essas informações, consiga entender aonde está o problema, para que você saiba realmente o que precisa ser mudado, melhorado, para você então passar de fase. E é claro que trabalhar todos esses aspectos, a aceitação do stop, melhorar as entradas para conseguir controlar a ansiedade, o medo e aguardar o momento certo de entrar na operação, conseguir permanecer na operação, não ser mão de uma face, tudo isso envolve você trabalhar os seus aspectos mentais e emocionais. E para isso, é óbvio, você pode contar aqui com o canal do Market Minds. Então, se você ainda não está inscrito, esse é o melhor momento para você fazer isso. se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque aqui tem vídeo para te ajudar a trabalhar os aspectos mentais e emocionais que você precisa, independente de qual é o problema que está fazendo você permanecer na fase do zero a zero agora. Mas é óbvio, o primeiro passo é identificar. Então, faça esse exercício, identifique qual é o problema, o que está mantendo você na fase do zero a zero, e aí sim, a gente parte para a ação. E eu vejo você no próximo vídeo.